Oi, gente! Roberto Rino Bíscaro aqui. Sabe aqueles thrillers, aqueles suspensezinhos de amor psicopata do canal Lifetime, que geralmente começam com uma visão panorâmica de Los Angeles? Geralmente é em Los Angeles que se passa, né? E que termina no telhado de um edifício. Tem uns trocentos mil filmes assim do canal Lifetime, né? Então, a TV alemã também é capaz de fazer isso. E a Globoplay colocou no seu catálogo um deles, que se chama Sua Vida Me Pertence, tá? E é claro que eu fui dar uma olhadinha. Eu vim em português mesmo, porque eu não entendo alemão, então eu não vou ficar perdendo tempo lendo legenda. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Eu gosto da dublagem brasileira, é uma das melhores que tem, então beleza. Então é assim, gente, é uma médica recém-chegada a Berlim, porque, não sei, ela estava afastada de Berlim, e aí ela conhece um cara, assim, que ele faz uma coisa para ela, ela ajuda, catar um casaco, uma coisa meio estranha assim, e ele é um amor, todo bacana e tal. Só que daí, depois, quando aparece ele sozinho, é um falcão, pô, um falcão, pô, usando o braço, ele cuda um falcão. E se você prestar atenção, esse falcão vai, meio que umas duas cenas, vai observar a moça. Tá? Se fosse do Lifetime, se fosse o filme norte-americano, seria mais pirado ainda. Mas, enfim, ele tem esse falcão, só que ela não sabe, nem nada, porque ele vai mentir para ela, dizendo que é um engenheiro, que trabalha na Namíbia. E, então, no começo, ele é uma gracinha, como diria Hebe Camargo. Mas não é não, porque ele é intrometido, vai querer começar a mandar na vida dela, e ela vai querer dar um basta, só que daí ele vai pirar de verdade, e vai começar a fazer um monte de coisa para desacreditar essa mulher, estão querendo enlouquecer. E a polícia não consegue fazer nada, porque ele não comete nenhum crime. Na verdade, é ela que começa a responder violentamente às provocações dele. Enfim, tem umas coisas que ele faz que era só pegar impressão digital, tira impressão digital disso aqui, para ver como foi ele que fez. Ou se ela simplesmente tivesse falado no emprego dela, olha, eu conheci um cara, está acontecendo isso, 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 mas ela não faz. E aí, é claro, ela vai tomar as rédeas da situação, ela tem uma melhor amiga, é um filme do canal Lifetime, só que em alemão. Diverte, assim, não é tão maluco, não tem tramas paralelas, ele é enxuto, é só aquilo lá que acontece, dá para ver de boa. Só não entendi, eles quiseram fazer um final surpresa, que prometesse um segundo filme, só que não deu para entender. Enfim, eu vou falar porquê, mas aí seria o spoiler. Então, é assim, gente, resumo da ópera, antes de eu falar o spoiler, está lá na Globoplay, é onde aquele filme vai ver passando roupa, ele não vai acrescentar nada ao catálogo de ninguém, mas passa o tempo, tá? Para você ver cenas de Berlim. Spoiler! 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 É assim, ao final, ele caiu do prédio, né? Com um trocentes e outros filmes fácil, né? Ele vai correr, ela desvia, ele... Cai. Como é a produção de TV alemã, mais pobre ainda não aparece nada, mas tudo bem. Aí, eu, pelo menos eu, me lembro de ter visto a maca, o cara socorrista lá passando com a maca, tudo coberto de branco, então, suponho que ele morreu. Ao final do filme, o Falcão aparece no lugar onde ela está, né? Falei, o que é isso, Senhor da Glória? Será que ele ressuscitou? Será que é aquela mulher dele, para o segundo, que vai querer vingar? Uau! Veremos. Tudo bem, eu não sei se eu vou ver não, só se eu vou colocar, nem sei se tem segundo, né? Eu não fui atrás desse filme, não. Procurar informação. Tchau!